Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco com você de casa porque o primeiro ano de casamento é um dos mais difíceis aí que o casal tem que enfrentar Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter várias dicas de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu Eu tive a ideia de fazer este vídeo porque eu ouvi aí um depoimento do Lucas Lima, que é esposo da Sandy Ele falando que o primeiro ano de casamento deles foi um ano muito difícil e o que ajudou eles aí a continuarem juntos foi sempre o diálogo Eles conversavam muito e conversavam sobre as coisas que estavam legais, as coisas que não estavam tão bem assim E eles conseguiram dar continuidade E quando a gente pensa em primeiro ano de casamento, por que será que é tão difícil, né? A gente tem que pensar que são duas pessoas que vêm de criações totalmente diferentes De uma cultura totalmente diferente Então, é natural que este primeiro ano, que é a fase onde a convivência vai ser maior Onde vai ter mais conflito de fato Mesmo quando a gente fala de pessoas que estavam morando juntas Quando casa, num papel, assim, muda a chave dentro da cabeça A responsabilidade é uma responsabilidade diferenciada E quando você está morando junto, se não deu certo, é mais fácil de se separar O casamento já é uma coisa mais séria por si só Então, quando casa, de fato, muda muita coisa A responsabilidade fica maior, né? Porque agora você tem aí suas questões financeiras a se resolver, né? Então, são duas pessoas que vão ter que entrar em um denominador comum Para que as coisas dêem certo Então, como eu falei, um dos motivos é essa questão cultural Muito latente, né? Cada um foi aí educado de um jeito Outra questão que a gente pode também colocar em pauta É a convivência maior, né? Porque agora os dois vão estar ali Quando você namora e briga com o boy Cada um vai para a sua casa Quando você é casado, os dois tem que dar um jeito ali de resolver Então, a pressão acaba também sendo maior Outro ponto que a gente pode levantar é a mudança brusca da sua própria rotina, né? Quando você mora com os seus pais Querendo ou não, existem coisas que você não precisa nem se preocupar E quando você vai morar junto com a pessoa Casa e vai ficar ali convivendo Você já tem que mudar um pouco a sua rotina, né? Então, os dois tem que decidir, por exemplo, quem vai no supermercado Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo E dividir um pouco as tarefas E isso no começo também é um baque, né? Porque antes você não tinha responsabilidade com contas Morava com os pais, enfim Agora você está tendo que pensar em todas essas questões Então, o que salvou aí o Lucas e a Sandy foi a conversa, né? O diálogo franco, aberto, transparente Você precisa verbalizar aquilo que não está funcionando E os dois precisam encontrar uma solução O que acontece muito hoje É que as pessoas, elas muitas vezes se casam E nos primeiros obstáculos aí Já querem pular fora do barco E não é bem assim, né? Tem que os dois conversarem bastante Um tentar entender aí o ponto de vista do outro Pra que as coisas deem muito certo Casamento é algo sério Tem que ser encarado como tal, né? Antes de qualquer decisão mais brusca Mais precipitada Sempre tente todas as possibilidades, né? Existem hoje várias formas aí também De você extrair o melhor do seu relacionamento Uma delas é a terapia de casal Que é algo que com certeza Quando você estiver em algum conflito Em uma situação difícil Você tem que tentar sim Porque um outro olhando pra esse relacionamento Pode mudar tudo, né? Em relação aí a pontos de vista Algumas questões que vocês precisam trabalhar Porque é difícil mesmo, gente Por mais que as pessoas se gostem Às vezes a gente tá falando de pessoas também Que são muito diferentes entre si E que vai rolar aí alguns conflitos Umas faíscas de vez em quando Que muito amor, muita paciência Muito diálogo Vai deixar tudo mais aplanado E você aí de casa O que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei De um link aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no YouTube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Esperando se um clique Você já será inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Vira a paz E até a próxima Tchau Tchau